Abertura 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 Eu sei que mais um ano passou E o nosso amor não acabou Ninguém age longe de ti Desculpa se não vou assim Indepinente dessa situação Você ganhou de novo o meu coração Nunca mais quero ficar longe de você Você e o que eu pensei, jamais quero te perder Não consigo imaginar essa minha vida sem ti Te amo e quero você só pra mim Tomei uma decisão pra toda essa situação Casa comigo, coração Indepinente dessa situação Você ganhou de novo o meu coração Fica longe de você Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Não consigo imaginar essa minha vida sem ti Te amo e quero você só pra mim Tomei uma decisão pra toda essa situação Casa comigo, coração Você ganhou de novo o meu coração Tomei uma decisão pra você